O Corpo de Bombeiros está fazendo buscas por dois homens que desapareceram ao sair para pescar na noite de ontem, no Lago Serra da Mesa, na zona rural de Uruaçu, região norte de Goiás. A Tenente Graziella Carneiro de Souza, ela passou detalhes dessa ocorrência. Vamos acompanhar. Fomos acionados por volta das 22 horas para atender a ocorrência de busca e salvamento de pessoas desaparecidas no Lago Serra da Mesa. Essa ocorrência foi no loteamento do Banana, região do Taquarau, zona rural de Uruaçu. As primeiras informações que tivemos eram que tratava-se de duas pessoas do sexo masculino, um senhor de 83 anos e outro de 52 anos, que haviam saído para pescar e não haviam retornado no período noturno. A primeira equipe que deslocou até o local soube que a canoa em que eles estavam havia sido localizada, submersa a cerca de 50 metros da margem. A equipe esteve no local, realizou buscas e permanece no local. Foi acionada a guarnição náutica de Anápolis, que está em deslocamento para o apoio a essa ocorrência. Chovia muito na noite de ontem, choveu durante toda a noite e permanece chovendo na região. É aí, o senhor de 83 anos está entre os desaparecidos aí. A gente continua acompanhando esse caso, ou seja, é muito perigoso nessa época de chuva, vento, tempestades aí. Ainda mais dependendo da embarcação, aí isso pode aumentar ainda mais o risco, né? Vamos torcer para que eles sejam localizados, para que alguém tenha conseguido salvar esses dois aí nessa região de Uruaçu, no Lago Serra da Mesa.